Capitão de longo curso esse aí, pra mim esse sujeito não é capaz de comandar nenhuma canoa com essa cara de dono de mercearia. Chico Pacheco é uma pessoa muito parecida com N pessoas que eu conheci quando criança morando no interior do Ceará, onde passei parte da minha infância. São aquelas pessoas que, porque detêm um pequeno grau de conhecimento, adquirem uma importância, adquirem uma notoriedade na cidade onde vivem. Falta pedir mais tempo pra análise, é um ladrão, ele quer dinheiro. No caso do Chico, essa notoriedade, esse saber é ameaçado por um saber talvez tão semelhante, tão igual ao dele, mas que talvez por ser mais pitoresco, ameaça a vidinha, a historinha do Chico. A minha não me engana. Uma das características que me levou a chamar o Wilker a fazer o Chico Pacheco é que parte do segundo, da segunda parte do filme, é a voz do Chico Pacheco que conta a história do Vasco. E essa voz do Wilker, o Wilker tem uma voz muito, muito boa, uma voz com uma grande presença, uma voz que todo mundo reconhece. O Chico Pacheco pra mim é uma personagem desafiadora na medida em que boa parte da interpretação do Chico acontece com ele em off. É muito mais uma personagem que tem que ser resolvida na voz, que tem que ser resolvida no modo de entonar e trabalhar com as palavras que naquela atuação visível, física. Quatro vagabundos que mandavam na cidade. Pra mim foi bem interessante, é uma experiência que eu não tinha tido. Claro, já narrei documentários, mas nunca tinha feito isso de incorporar a narrativa, a construção da personagem mesmo. Uma boa parte do Chico Pacheco é em off. Assim como eu queria um personagem, um ator menos cotidiano do público brasileiro pra fazer o Vasco, eu queria justamente o contrário no personagem do Chico Pacheco. Música